O bandido arrombou e invadiu um pit dog para furtar. Agora vamos saber da Larissa o que ele levou. Larissa, conta pra gente. Olha, Manuela, pelo menos R$ 190 que estavam no caixa ele conseguiu levar. Mas quem vai trazer mais detalhes pra gente é o subtenente Ivan aqui do 38º Batalhão junto com a equipe que trabalhou nessa ocorrência e conseguiu prender esse suspeito. Porque já deve ter com certeza uma ficha bem grande, né, que tá aí correndo há muito tempo, aliás, a respeito da vida criminal. Bom dia pro senhor subtenente, conta pra gente. Como é que vocês souberam desse furto? Foi na madrugada? Ele conseguiu levar além do dinheiro outros pertences ali desse pit dog? Bom dia, bom dia, Manuela, pessoal de casa. Na verdade foi no início da noite de segunda-feira, né? Esse indivíduo, ele adentrou, aproveitou que o comércio estava abrindo, ele adentrou lá dentro do estabelecimento. Na primeira incursão, vamos dizer assim, ele conseguiu pegar ali as chaves, destrancou o caixa, ficou por ali, dissuadiu ali o pessoal que tava por ali, voltou novamente e fez a retirada do dinheiro. Então nesse momento é que a gente tem as imagens ali da hora do furto. Então quer dizer que ele nem esperou a madrugada, durante o início do expediente mesmo, ele já foi ali, o pessoal trabalhando, distraiu os funcionários e conseguiu furtar esse valor. Exatamente. Esse indivíduo, por sinal, ele nem deveria estar por lá, né? Tá foragido pelo crime de roubo, né, o 5-7, várias passagens também, além do 5-7, por furto também, usuário de droga, tráfico, etc. E é um desses que fica perambulando ali pela região de Campinas. E aí depois que ele saiu de lá com esse valor que ele conseguiu levar do caixa, foi pra rua mesmo, já tinha gastado quando a equipe chegou, como que foi feita a incursão pra poder prendê-lo? Bem, esse indivíduo, via de regra, como os demais ali, eles fazem esses pequenos furtos pra poder manter o seu vício no uso de droga. E desse também foi o mesmo caso. Só que, na entrada de serviço, na nossa equipe, eles tomaram conhecimento desse furto que tinha sido ocorrido. Aí de posse das imagens, a nossa equipe já conhece. Aliás, o ladrão que opera na região de Campinas, toda a área do 38º Batalhão. Então, por ser já velho conhecido da polícia, nós intensificamos o patrulhamento lá na região. E conseguimos aí, né, algumas horas, várias horas depois do fato, a gente conseguiu vê-lo por ali e efetuar a prisão. Certo. E é importante lembrar, né, subtenente, por mais que às vezes aconteçam esses crimes nessa região do centro, região de Campinas, com essas pessoas que vivem em situação de rua, tem essa questão também do vício com as drogas, É importante que o comerciante não deixar de registrar isso, porque isso também entra pra estatística e também entra pra estatística quando vocês conseguem prender essas pessoas suspeitas, né? Exatamente. O registro, ele é muito importante. Até pra o nosso comando, o alto comando, o comando das unidades, direcionar o policiamento pra aquela que a gente chama de zonas quentes. Se o comerciante ou cidadão, ele não faz o registro, a nossa atenção vai pra um lugar que tá sendo feito o registro e aquele vai acabar sendo desatendido. Mas a gente ressalta novamente a questão do policiamento comunitário. Esse comerciante conhece nossos policiais, conhece a nossa unidade, tem o contato das nossas equipes. Os nossos policiais, eles conhecem o comerciante, o ladrão, a região ali. Então, novamente, foi um fator ali decisivo pra gente poder saber quem era o ladrão e inclusive qual que é a região que ele opera, onde ele estaria e assim foi feito. Com toda certeza, agradeço, então, o subtenente Ivan, também o cabo Júnior e o cabo Duarte, que viu, Manuela, que estavam à frente dessa ocorrência aqui do 38º Batalhão. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo aqui pra gente. Obrigada, subtenente, pela participação, pelas informações.